Boa tarde, o que é isso? Eu sou... Ah, vamos lá. O coleiro... Pode escolher o som. O coleiro mesmo, né? Sim. O meu cabelo tem que ficar muito alto, né? Ah, calma. As direções alteram a casa. Tá. Pronto. E olha. Doas professor moi mil... Ah, tá. Certo? A CIDADE NO BRASIL 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 DA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NÃO PODE DECIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu peguei um disco, eu peguei um disco, eu ganhei Agora eu tô ganhando, ganhando, ganhando Se tu ganhou, eu também ganhei Tá bom, então, a pessoa Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado, galera E valeu